A proposta de emenda à lei orgânica de número 92, feita pelo vereador Bruno Cunha, trata de algumas alterações em relação à reforma da Previdência, que tramita na Casa Legislativa, também dos servidores com deficiência e da idade dos servidores para a aposentadoria. Em função de ilegalidade, ela não pôde ter continuidade e foi rejeitada na comissão de análise às emendas à lei orgânica e igualmente na comissão de Constituição e Justiça. Infelizmente, houve um erro de um número necessário de assinaturas para que essa subemenda tramite nas comissões da Casa Legislativa. Era necessário cinco assinaturas, o vereador acabou fazendo a proposição somente com a sua assinatura, o que ocasionou o voto contrário da comissão de análise às emendas à lei orgânica. Da mesma forma, depois, nós, na CCJ, por essa subemenda não ter sido votada favorável, a emenda que ele havia proposto também ficou inconstitucional e também, por esse motivo, a nossa comissão acabou rejeitando e mandando para o arquivo tanto a subemenda quanto a emenda do vereador Bruno Cunha. E aí